Música Você sabe o que são os royalties do petróleo? É uma distribuição dos recursos advindos dos estados onde é extraído o petróleo. É uma parcela que os municípios deveriam receber de quem extrai o petróleo. Com a distribuição mais justa de 28 bilhões de reais, esse recurso poderia ser aplicado em que? Eu ganharia recursos que seriam empregados principalmente nas políticas públicas, na área social e na educação, que é a área que eu estou e que a gente gostaria que tivesse bem mais recursos que tem atualmente. O município recebendo mais verba, mais receita, entrando mais receita, automaticamente ele vai melhorar a saúde, educação e todos os atendimentos da prefeitura. Essa votação melhoraria bastante a receita, dava para aumentar a qualidade na saúde, na educação, com esse aumento de receita, que parece que aumenta até 30 vezes mais do que vem para a nossa cidade hoje. O projeto de lei 448 do senador Wellington Dias, que prevê a divisão dos royalties a todos os municípios do Brasil, foi aprovado no Senado e aguarda a apreciação na Câmara dos Deputados. Aprovar o projeto significa 28 bilhões de reais a mais distribuídos aos municípios brasileiros. Ao contrário do que os estados produtores têm divulgado, Rio de Janeiro e Espírito Santo não perdem recursos com a nova proposta e todo o Brasil ganha, inclusive Minas Gerais. A partir de 2012, se compararmos os números recebidos por cada município mineiro no ano de 2010, referente aos royalties, e sendo aprovado agora na Câmara Federal, é um aumento de 750% relativo a 2010 que os municípios mineiros já receberão a partir de janeiro de 2012. Esse recurso será muito importante para os municípios mineiros. Nós teremos a oportunidade em 2012, muitos prefeitos indo para a reeleição, fechamento do mandato. Será importante para auxiliar no equilíbrio das contas públicas, principalmente para manter esses investimentos na saúde, educação em áreas prioritárias para todos os municípios mineiros. Por isso é importante que os gestores mineiros se unam e levem esclarecimentos aos municípios quanto aos benefícios que a votação deste projeto vai trazer a todos. O apoio de cada um pode fazer muita diferença. O que nós queremos é que essa divisão seja feita entre todos os municípios e que os recursos sejam aplicados ao bem da população. É importante que cada munícipe conheça essa realidade, a verdade sobre os royalties, possa debater isso em comunidade e todos, de forma uníssona, possamos, junto aos nossos parlamentares, pressionar para que, de fato, o projeto seja aprovado ainda este ano. Por isso é importante a participação também na mobilização que acontece no dia 30 de novembro em Brasília para pressionar o Congresso a votar o projeto dos royalties ainda este ano. Seja estando presente, seja encaminhando e-mails, mensagens, mantendo contato com os parlamentares para que esse projeto seja votado ainda este ano. Nós não temos a possibilidade nem recursos para fazermos a mobilização que o Rio de Janeiro fez, com shows, com grandes eventos. Mas temos o maior Estado do Brasil, com o maior número de municípios e nós temos a nossa força. Os parlamentares que têm compromisso com os mineiros, é a hora de eles demonstrarem esse compromisso e esse empenho, se dedicando para que esse projeto seja aprovado ainda este ano. Vamos nos mobilizar de todas as formas para que possamos ter ganhos reais e possibilidade de melhor investimentos e cuidarmos melhor do nosso povo.